Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Durante a manhã do domingo, a Escolinha Atlético Tapense recebeu no ginásio do Arrozão a equipe de Dom Feliciano, onde foram realizados os grandes jogos pela última rodada da primeira fase da Copa Centro-Sul de base. Com muita disciplina e lances bonitos, os resultados foram os seguintes. A categoria sub-9 do Atlético perdeu para a equipe de Dom Feliciano por 8 a 0. A categoria sub-11 venceu por 4 a 0. A categoria sub-13 perdeu por 6 a 2. A categoria sub-15 perdeu por 3 a 1. E a categoria sub-17 venceu por 4 a 0. Após esses resultados, o primeiro ano de fundação e de participação do Atlético no Centro-Sul de base, três categorias foram classificadas em cinco participações, sendo um dos melhores aproveitamentos de escolinhas da região em termos de classificação, onde se classificaram as categorias sub-11, sub-15 e sub-17. As categorias sub-9 e sub-13, infelizmente, foram desclassificadas, mas não faltou empenho e dedicação por parte das equipes. Música 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 Obrigado.